Vá lá Mimi! Mas é um videoclip! Faz lá! Não sei a letra! Olha para o horizonte! Anda lá, faz lá! Ivan! Vá! 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 Ritza! Vá! Golvete! Agora vou apanhar um carro aqui! Vá! 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 Videoclip! Vá! L Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Pão com manteiga, manteiga com pão. O que é isso? Tchau, tchau.